Alguns têm aversão a barulho, a agitação e preferem mesmo o aconchego do sofá. Para aqueles que têm certeza que o melhor amigo também curte a folia de Momo, alguns cuidados são necessários para garantir o bem-estar e a segurança dele. Eles são exigentes e não querem qualquer fantasia. E é nesse clima de confete serpentina que eles desfilam as fantasias mais divertidas. A tradição da palhacinha, o unicórnio e essa formosura de padeira. Quem consegue resistir? E tem pet à espera de pretendente. Será que vai rolar neste carnaval? Para os dias mais quentes da folia, vale também as roupas de banho, que são mais leves, maior, biquíni. Apesar de divertir da época, o veterinário Diego Tavares alerta aos tutores sobre alguns cuidados na hora de decidir se vai levar ou não essa turma para a folia. O tutor tem que ter o bom senso que o bloquinho não é um ambiente para o ser animal. Ele é um ambiente para os seres humanos ficarem ali e se divertirem. Tem muito som alto, tem muita algazarra, tem muitas pessoas desconhecidas. Isso vai estressar muito o seu pet. Se a gente for levar em conta os paredões da vida aí, que tem um som extremamente alto, que chega a prejudicar a nossa audição, imagine a audição de um pet que ouve muito mais do que nós ouvimos. Levando-se em conta o ambiente, nós vamos ter várias coisas que podem ser prejudiciais ou até perigosas para o nosso pet. como ingestão de corpo estranho ou até mesmo corte com uma latinha, com uma garrafa quebrada. Outros cuidados independem se eles vão para um bloquinho ou curtir o feriadão na praia. Levando-se em conta que o carnaval são vários dias de folga, você vai ter aí dias prolongados para descansar e curtir com o seu pet, você tem que pensar muito no bem-estar dele. Então você tem que levar em conta a questão do conforto térmico, o ambiente ser adequado, se você vai à praia, lembra de hidratar o seu animal, não deixar ele ficar muito tempo no sol e ficar se cansando ou aumentando a temperatura do corpo dele. Então você tem que sempre dar banho, deixar ele no local ventilado e hidratar o seu pet. Agora, se o pet é o folião de carteirinha, só mesmo no dia seguinte para saber. Você tem que observar muito se o seu animal está tendo vômito, se ele está se alimentando bem, se ele está ficando muito tempo deitado, porque muitas vezes o estresse ou a agitação pode causar algum desconforto da articulação do seu animal. Então observe seu cão no dia seguinte, porque ele vai te mostrar se ele está sentindo algo diferente ou não. Pois carnaval são alguns dias de folia, então esteja preparado para todos eles. Legenda Adriana Zanotto